Música Como é que é malta do aço? Espero que estejas tudo bem convosco. Bem vindos aqui a mais um vídeo. Malta, eu tentei corrigir algumas coisas que vocês me pediram que era nomeadamente na filmagem aparecer o meu onda, o meu raivoso aparecer a totalidade do cup que acho que na última não estava assim bem visível e que aparecesse a mesa se eu quisesse pôr uns produtos assim em cima. Tentei corrigir isso acho que está porra, mas deixem-me nos comentários vocês dizem e eu tento melhorar. De minha autoria tentei que aparecesse também ali a estante com as minhas coleções e ali a placa dos 100 mil que é um marco no canal. Assim temos os dois ícones temos ali a nossa placa temos mesa eu acho que aos poucos vamos lá nesta altura que vocês estão a ver o vídeo se calhar já chegou mas quando eu estou a gravar ainda não chegou um microfone externo para a GoPro 7 tive que perder a cabeça comprei o acessório para a GoPro 7 que foi 70 paus para ter microfone externo já mandei vir o acessório estou à espera que chegue mas na altura de gravação neste vídeo ainda não tenho se calhar o som até está fixe vocês vão gostar e eu gastei dinheiro à toa mas é assim a vida quando chegar o outro microfone a gente testa e vê se o qual deles é que funciona melhor e o que funciona melhor é o que fica se jogarmos dinheiro de fora olha, danos colaterais tem que ser devagarinho agora o que é que eu vos quero falar hoje o meu 106GT anda a falhar um pouco isto é quando eu vou a fundo o carro anda sempre bem um barrote fenomenal quando eu vou tipo a 50% de acelerador impecável tudo de joia agora quando eu vou com o pedal ali aqueles 20% 30% de acelerador aquele só ao manter o carro não é como é que eu vou explicar isto não vai a solçar mas eu sinto que não vai ali limpo ele vai ali a tentar corrigir alguma coisa falei com alguns amigos meus de oficinas mais que um para tentar ter mais feedbacks e todos eles me disseram que isso é sintoma de sonda lambda é a sonda que não deve estar a fazer a leitura correta e o carro não consegue corrigir naquele baixo regime que é andar devagar quando vai a fundo ele vai a jorrar tudo ao máximo ele anda sempre bem quando vai devagar a sonda não deve estar a fazer a leitura correta então o carro vai aos soluços eu mandei vir aqui uma sonda de escape aqui da autopartes logísticos e esta sonda lambda foi 34 euros e 6 cêntimos vou vos mostrar aqui a sonda ela é assim como diz o o filme do do Fast and Furious não sei se é o 5 acho que é o 5 cá lá uma parte que o Chau diz pequenas coisas podem fazer grandes problemas e é isto possivelmente é o que está já velho lembrando que o carro é de 98 e a sonda é que lá está que sempre esteve possivelmente a sonda está estragada e uma coisinha de nada de 30 euros faz com que o carro ande aos soluços a título de promoção a autopartes também me enviou aqui um item que agora tem disponível lá na no site que é uma coisa que volta e meia faz falta nos capos que é uma bobine das velas lembrando está a ser um produto promocional da autopartes eles mandaram para vos mostrar para promover aqui o produto deixem-me só mostrar aqui a bobine aqui está ela uma bobinezinha da marca cidad high quality distribu distribu eu e o meu inglês já sabem que é aquela base lembrando esta bobine é para mk2 visualmente a principal diferença é que lhe falta aqui um dente de resto é praticamente a mesma coisa ele já tem disponível no site e custa deixem-me lá buscar aqui a fatura e custa ora bobine de ignição 100 euros e 19 cêntimos eu na altura que já filmei outras bobines recebi nos comentários malto a dizer que já era difícil arranjar em portugal estas bobines não não é a autopartes fez questão de mandar esta para vos mostrar que eles têm praticamente sempre em stock bobines dos capos e dos 106 gti custa 100 euros se forem à loja de odivelas é chegar e comprar se mandarem vir do site que é sempre o preferido vem ter a vossa casa um ou dois dias está em vossa casa da minha parte despeço-me foi dois produtos que eu vos quis mostrar aqui da autopartes logísticas vocês já sabem que têm sido o patrocinador do canal desde sempre fiquem bem vai estar na descrição o link deles vai estar na descrição também os meus links todos fiquem bem malta um grande abraço e já sabem um grande de gás o as 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 ko Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma